Estamos de volta com o nosso Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde, às 2h11, 2h da tarde, 11 minutos. As forças de segurança do Piauí resolveram fazer uma parceria e se unirem para cumprir mandados de prisão em aberto. Em cinco dias, a operação entre polícia civil e militar prendeu 13 pessoas. Quem traz as informações é Tiago Mello. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Segundo os números contabilizados e divulgados no início da tarde desta quinta-feira, 13 pessoas foram presas em cinco dias de atuação das polícias militar e civil, especificamente nesta finalidade, o cumprimento de mandados de prisão em aberto, mandados antigos, muitos deles, e cujas pessoas não eram encontradas pelas forças policiais para dar cumprimento a esta ordem de prisão emitida pela Justiça. Hoje pela manhã, na Delegacia-Geral de Polícia Civil, houve uma reunião de avaliação destas primeiras ações, envolvendo o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lucy Keiko, e o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Shevan Lopes. A avaliação foi positiva e as polícias devem passar a atuar conjuntamente nesta finalidade, o cumprimento de mandados de prisão. Segundo levantamentos da DECAP, a Delegacia de Capturas aqui no Estado do Piauí, há cerca de 4 mil ordens de prisão em aberto a serem cumpridas, o que careceria de um esforço concentrado que está sendo agora programado para ter novas etapas envolvendo as polícias civil e militar. Nós acompanhamos a reunião e ouvimos os dois principais envolvidos, o Delegado-Geral e o Comandante-Geral da Polícia Militar. Resolvemos estreitar mais ainda essa parceria já existente, no sentido de otimizar o cumprimento de mandados de prisão em aberto, com esse apoio da Polícia Militar, e também para operações relevantes, como o que aconteceu recentemente no resgate de algumas crianças, e em uma operação de campo maior, onde a ação conjunta entre Polícia Civil e PM foi essencial para que essas ações fossem bem-sucedidas. Nós conseguimos também cumprir nos últimos dias sete mandados de prisão de homicídios que não estavam sendo localizados, e também com o auxílio da Polícia Militar, através do seu serviço de inteligência junto com o nosso, a gente conseguiu descobrir o paradeiro desses alvos. Então, acredito que nós vamos estreitar ainda mais as ações e quem vai ganhar aí é a sociedade. É meta do comando, está nosso plano de ação de comando, a parceria com a Polícia Civil. Então, anteriormente tivemos com a senhora governadora Regina Souza, que nos determinou que essa efetivação fosse ocorrida, na prática mesmo, a integração das forças em benefício da redução da criminalidade para a sociedade piauiense. Então, com a apreensão do secretário, nós brifamos no Quartel do Comando-Geral essa idealização desse projeto piloto, inicialmente com alguns alvos, porque nós temos essa grande problemática da reincidência. Então, nós investimos no policiamento ostensivo, preventivo, para evitar o crime, ou seja, evitar o confronto e a repressão, que é a submissão constitucional. Então, tivemos essa idealização justamente de cumprir o que já existe nas mãos da gente, que são os mandados de prisão de busca e apreensão. Que, dentre estes, com certeza tem várias pessoas que estão com esses mandados em aberto, que são ainda praticantes de crimes. Então, nós focamos nele para evitar essa redução dessa reincidência. Pois é, o número de processos ainda em aberto, ou de mandados de prisão em aberto, são muito grandes. E a polícia tem feito até operações aí para tentar diminuir essa pilha, Elivaldo, literalmente pilha de papéis que estão nos gabinetes da polícia. É verdade. Então, esse esforço concentrado é mais do que oportuno, é desafogar essa área da segurança pública, porque tem muitos pedidos de cumprimento de prisão que estão por cumprir. É por isso que a polícia militar, associada com a polícia civil, desenvolve essa ação integrada com bons resultados. Obrigado. Obrigado.